Comanda de ser fião, meu viva não, meu reião, meu ronaldo oppositionão Vamos fazer o julgamento do dedinho Alô rapaz, é Alessandro Taroni e meu parado, dia 2 de dezembro, shall imps aí Tema não volta, vai ser show, vambora meu povo Ei, minha rapaziada de Santarém Infelizmente não fizemos o show Devido às fortes chuvas Alagou tudo, vocês puderam ver aí Mas se Deus quiser O empresário já está remarcando a data Com o contratante E logo, logo, se Deus quiser, estaremos de volta Tá bom? Fiquem com Deus Eu sou o Pai do Sul e abençoe todos vocês